A Câmara Municipal homenageou os pais com um café bem especial. O motivo? O reconhecimento desta figura tão importante na estrutura familiar. Assim como fizemos o Dia das Mães, tem quase o Dia dos Pais também. Eu me sinto muito alegre por ser pai também, da Cecília que vale por três. Então, muito feliz, parabenizar a Escola Legislativa pela iniciativa. Às vezes fica um pouco longe do filho, mas em prol também da nossa cidade. Então, nada melhor que um momento desse para a gente se trair também. Além do presidente da casa, os vereadores Renato Gomes, Ismael Soares, Dislene Inocência e Gilberto Doceiro participaram das comemorações. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente que é pai, a gente hoje vê um país cheio de violência, sem credibilidade nenhuma. A partir da hora que a gente ser pai, a gente tem que pensar em educação e pensar no futuro de amanhã. E dentre os funcionários da casa, tem pai fresquinho, com a filha de menos de um mês. O mundo não está muito fácil não, né? Mas eu acho que, talvez, o maior ato de amor que a gente pode ter, de coragem, né? Acho que é ser pai mesmo, assim. A gente tem confiança no que a gente é, na família que a gente tem, nos valores que a gente pode passar. E vai ser corajoso como a gente é também. O pai mais antigo, na confraternização da Câmara, tem 71 anos e três filhos criados. Experiência para enviar uma mensagem a quem começa agora a paternidade. Para ter paciência, pedir a Deus que dê-lhes força para ensinar o caminho certo para eles, para os seus filhos. E não amolecer facilmente, porque a tarefa é ótima, mas é difícil. E não amolecer facilmente, porque a tarefa é ótima, mas é difícil. E não amolecer facilmente, porque a tarefa é ótima, mas é difícil.